A gente fala agora da nossa região. Em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, uma mulher de 52 anos foi morta a golpes de facão, dentro de uma unidade de saúde. A agressora é uma outra mulher de 48 anos, que foi presa. O motivo seria ciúmes. Algumas pessoas estão na porta do posto de saúde quando a mulher de 48 anos, que usa bengala, entra no local. Logo depois, a agressora de 45 anos aparece correndo pelo passeio e parte para cima da vítima, que recebe vários golpes de facão e é jogada no chão. Mesmo imóvel, a mulher ainda é golpeada, inclusive na cabeça. Logo depois, a assassina foge com o facão em uma das mãos e uma testemunha corre para pedir socorro. A vítima havia sido agredida com um facão, com golpes no pescoço e na face. E a autora estava invadida, a vítima já estava sem sinais vitais com a chegada da guarnição no local. A assassina foi presa pouco tempo depois e confessou o crime. Guarnições do turno lograram isso e localizar ela em uma tagal, próximo de alguns quarteirões do local, sendo imediatamente presa. Ainda foi localizada também pela guarnição a arma que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, a motivação do crime seria passional. A vítima e a autora, ambas fazem uso de bebida ao corpo, em data pretérita haviam se desentendido, após utilização de bebida, e que hoje, possivelmente, a autora teria visto a vítima sair do interior da casa da autora, levando a uma questão passional, talvez o ciúme, suspeita de um caso amoroso entre a vítima e o marido da autora.